Lá, 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 tá, tá! Nick, não balance no sofá, por favor! Uau! Vamos brincar juntos, meninos! Sim, sim! Mamãe, é demasiado pequeno para nós! Vou te mostrar a maior casa de polos do mundo! Vamos, Chris, vamos! Vamos! Vamos, meninos! Chris, vamos! Apertem os cintos! Um castelo gigante, sim! Estou tão animada, meninos! Ah, incrível! Uh, crianças, chegamos! Uh! Olhe! Estamos aqui no Big Bounce América, a maior casa de polos do mundo! Uau! É para nós! Meu querido, é pra vocês! Ah, não! Temos que achar todas as caixas surpresa! Vamos! Vamos, Chris! Oh, por aqui! Achou uma caixa? Mamãe, mamãe, mamãe! Ali! Presente! Um, dois, três, vai! Um! Uhul! Onde está nossa caixa? Caixa! Isso! Saia! Encontrei-a! Achei! Oh! É o Nick! Vamos! Vamos! Oi! Ah! Mais uma caixa! Encontrei-a! Sim! Vamos, Nick! Vamos! Pra cima! Vamos! Vá depressa! Vamos! Uhul! Consegui! Cris, não sei onde é! Vamos! Oh! Já sei! Uhul! Uuuh! Uuuuh! Uhul! Pra cima! É! Vamos, Chris! Um, dois, três! Vamos, Chris! Ai, vamos! Um, dois, três, vai! Sim! Um, dois, três, vai! Uuuuh! Sim! Vamos! Vamos! Sim! Vamos! Oh, você está aqui! Encontrei-a! Vamos! Esperem por mim, meninos! Este é o meu presente! Sim! Sim! Achamos todas as caixas surpresa! Vamos abri-las! Vamos! Legal! Tem um sapo! Carro! Vum, vum, vum! Uma bala gigante! É um pirulito! É um pirulito! É um pirulito! Insetos reais! Vamos enganar a mamãe! Um pirulito! Oi, oi, oi! Oi! Ingressos, por favor! Obrigado! Obrigado! Divirtam-se! Oi! Quero pipoca! Ok! Eu quero refrigerante! Eu também! Obrigado! De nada! Oi! 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 Legal! 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 Terminei! Eu trago! Certo! Quero um grande! Uau! Eu estou chegando! Obrigado! De nada! Não é meu filme! Número 6, sim! Não é meu filme! O quê? Ei! Não, não! Ah! 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 O quê? Esse não é meu filme! Ah! 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 Ah, meu Deus! Nick, essa é a nossa sala! Certo! É pra bebês! É pra bebês! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Hmm? Hahaha! Ah!